As flores brotam e morrem, as estrelas brilham, mas um dia se apagarão, tudo morre, a terra, o sol, a via láctea e até mesmo todo esse universo, não é exceção. Comparado a isso, a vida do homem é tão breve e fugiria quanto o piscar de um olho. Nesse curto instante, os homens nascem, riem, choram, lutam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam pessoas e amam outras. Tudo é transitório e em seguida todos caem no som eterno chamado morte.